Olá gente, quando os profissionais de saúde, nutricionistas, nutrólogos, dizem pra vocês, vocês precisam usar gorduras e óleos bons, o que eles estão dizendo com essa frase? Que você deve ingerir óleos e gorduras insaturadas, porque na cabeça de todo mundo a gordura saturada ela é maléfica pra nossa saúde. Mas o que significa gordura insaturada? É aquela que não tem toda a sua cadeia carbônica saturada de hidrogênio, é simplesmente isso. E como é que funciona? Funciona assim, a gordura insaturada, ela é a junção da monoinsaturada, mono, com a poliinsaturada, é a junção dessas duas. Uma é considerada ômega 9, que é essa mono aqui, geralmente 18 carbono na cadeia carbônica, 18 2.1, que é a nomenclatura, o número dela. E a poliinsaturada, ela pode ser dividida, por exemplo, em ômega 6 e ômega 3, geralmente é assim. Você sabe que ômega 3 e ômega 6 são gorduras essenciais, são ácidos graxos essenciais que você não consegue anunciar da sua dieta, ou seja, seu corpo não produz esse tipo de gordura. Agora, o que acontece? O azeite de oliva, por exemplo, o azeite de oliva, ele é rico em gordura insaturada e a maior porção dele é monoinsaturada, cerca de 75%. Só para você ter uma ideia, o óleo de soja, o óleo de soja que a gente sabe que faz muito mal para a saúde da gente. O que acontece? Ele tem 60% da sua gordura, de gordura poliinsaturada. Ué, mas então era para esse óleo ser o melhor de todos, pois ele tem 60% de gordura poliinsaturada. A maior parte da gordura do óleo de soja é um ômega 6. Era para ser uma maravilha essa coisa. Então essa ideia que você tem que usar gorduras insaturadas para você obter uma gordura boa, essas são as melhores, isso não está 100% errado e nem 100% certo. Por quê? Porque você consegue um óleo de soja que tem 60% de ômega 6, 60% de poliinsaturada, isso em ômega 6 e ômega 3. E você tem o azeite de oliva com 75% de gordura monoinsaturada, que é um ômega 9. Na verdade se chama ácido oleico, que é muito bom. Mas eu já mostrei em alguns vídeos que eu falei sobre as gorduras, que o tocinho do porco e o abacate tem praticamente a mesma proporção de gordura insaturada. Ou seja, um é animal e o outro é vegetal e tem a mesma proporção de gorduras boas. Se insaturada é gordura boa, então a gordura que está lá no tocinho do porco também é boa, assim como a gordura do abacate. O que eu queria mostrar para você nesse vídeo é que gordura insaturada são as gorduras boas na cabeça do pessoal que trabalha na área da alimentação. E na verdade existem algumas nuances que devem ser desmistificadas nesse contexto. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha. Mais pessoas precisam ficar sabendo disso aqui que eu estou falando para vocês. Se inscreva no canal, dê um vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal.